Pra tocar no paredão, rasga Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra mágoa Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Requise, reflete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, é que sorte, ela é foda demais E se nós juntas no início da noite é 24 por 12 Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que quase aconteceu e quando vem nós já virou O resto você nem vai entender, né? Fazer o que, né? Faz demoroso Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Requise, reflete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, é que sorte, ela é foda demais E se nós juntas no início da noite é 24 por 12 Amor 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 Obrigado.